A maior parte, se nós formos analisados, dos conflitos mesmo que surgem, tanto no ambiente de trabalho quanto nas relações, é por essa inabilidade de entender que jeito que o outro funciona. Exato. É muito comum, durante os treinamentos, porque eu trabalho no formato de treinamento, eu trabalho com grupos de pessoas. Às vezes, no meio do treinamento, chega alguém e fala assim para mim, Jane, se eu tivesse feito esse curso, eu não teria separado. Porque o que aconteceu com aquela pessoa naquele momento? Ela lembrou dos conflitos que ela tinha com o marido ou com a esposa e ela entendeu, a partir da compreensão de tipos de personalidade, que aquilo não era contra ela, era só o jeito dele de ser. E eu trago isso com toda uma fundamentação. Não é eu trago uma fundamentação na neurociência, dentro da psicologia positiva. Então, você pensa, então não era contra mim? Não, não era. É só o jeito da pessoa encarar o mundo, é o jeito dela ser. E quando a pessoa entende isso, Ricardo, é como se derrubasse uma série de barreiras. E libertador, né? Porque às vezes a pessoa também, a personalidade dela, ao meu ver, ela pode ser construída a partir de diversos fatores. E eu acho que um deles é o ambiente familiar. Às vezes a pessoa passa por uma determinada situação, que como você falou, lá na frente está se relacionando e está usando uma linguagem para o mundo que ele acha que é a certa. Então, aquilo ali acaba... E essa questão da inteligência emocional faz com que as pessoas se entendam em todas as áreas. Sim. A personalidade, ela é formada por três fatores. Genético, né? Nós herdamos uma carga genética dos nossos pais, avós, de todos os nossos ancestrais. Da ave genealógica, né? Sim, sim. E nós, o ambiente também, que nós somos formados, né? Especialmente na primeira infância, a relação com mãe, dentro de casa mesmo, nesse primeiro ambiente. E, claro, depois vai expandindo para outros contextos, escola, né? E também aquilo que a gente busca, né? Que a gente procura se desenvolver, né? Mas a maior parcela é a genética, você acredita? É mesmo? É a genética. E essa aí também tem como mexer nela para poder dar? Não, genética não. Genética é o que a gente já nasce, né? Não tem mais jeito. E essa não tem jeito, né? Meu Deus. Mas olha só, Ricardo, às vezes a gente fica surpreso quando fala da genética, né? Mas o que a gente herda geneticamente são essas inteligências que eu falei. Ou você nasce mais emocional, ou você nasce mais mental, ou você nasce mais proativo. Isso a gente já nasce. Isso aqui é a nossa principal inteligência. Então, o problema é o quê? Como nós não temos essa consciência, às vezes, por exemplo, Vamos imaginar que eu seja uma pessoa predominante emocional, né? As minhas habilidades estão nessas áreas, né? E aí eu entro por um caminho, por exemplo, em que eu tenho que trabalhar com programação de computadores, de planejamento, não que eu não consiga, tá? Porque nós somos seres adaptáveis. Mas eu vou gastar uma energia muito maior. E aí